E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo rápido de hoje, a dica rápida de hoje, eu vou ensinar vocês a como posicionar os pés no agachamento Smith. Muitas pessoas posicionam os pés de maneira errada e acabam comprometendo a boa execução do agachamento nesse aparelho, beleza? Então, sem mais delongas, peço a vocês se inscrevam no canal, curta, comente e bora pro vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Vem cá comigo pessoal, ó, observa o seguinte, olha a linha do trilho aqui, então, a dica é, os pés, principalmente o calcanhar, deve estar alinhado, deve estar alinhados com o trilho, beleza? Porque se você posiciona os pés muito pra frente, a barra com a sobrecarga vai exercer uma grande força sobre a sua coluna, podendo ter uma lesão de discos, né? Uma lesão de discos, né? E se você coloca os pés muito pra trás, o que vai acontecer? Você vai inclinar pra frente, fazendo com que a carga exerça uma grande força sobre a sua coluna lombar, o que pode acarretar numa lesão também, beleza? Então, é isso, pés alinhados com os trilhos, beleza? Calcanhar alinhados com os trilhos, essa foi a dica rápida de hoje, espero que vocês tenham curtido, escreva nos comentários o que vocês acharam, mais uma vez, se inscreva no canal, dá aquele like aí, aquele joia, e compartilha isso com seus amigos, aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí